Vale do Jequitionha, onde a polícia militar fechou a ocorrência do duplo homicídio e da tentativa de assassinato registrado na cidade de Medina. Três homens foram baleados e dois morreram na hora. As ações criminosas foram registradas em menos de uma hora. O tenente Danilo Guedes esclarece esse assunto. No local, os militares prepararam com o rei de forma de cruz, em de cor preta, para ir parado na cidade. Da cidade, o qual assentava várias marcas, vários orifícios provenientes de disparos de armas de fogo. Foi constatado também que alguma pessoa já se envia no local. A perícia técnica foi acionada com alguns fatos, tendo constatado dez perforações no automóvel, na região do Cabo e do Rio de Janeiro. No condutor, foram constatadas sete perforações provenientes de munição de 1.45, 9 milímetros. Foram entrevistadas duas pessoas que estavam no veículo também. Um deles falou que havia chegado um outro veículo de cor clara, o qual interceptou esse veículo que eles estavam. Neste momento, teria vencido dois indivíduos, encacuzados, pelos quais atacularam vários disparos contra o veículo, para atingir esse computador. Logo em seguida, esse outro ocupante teria fugido do local e se dirigido até o hospital. Um outro ocupante, que também estava no veículo, ele conseguiu fugir, mas foi atingido de raspão, na região do pescoço, causando lesões leves. Neste mesmo momento, também foi a Polícia Militar e a Polícia Civil, que estavam no local, foram informadas de outro homicídio. Foi ocorrido no bairro Barça Grande, também na cidade de Medina. No local, os militares depararam já com um corpo de um indivíduo já sem vida, com seis perfurações no seu corpo. Em vários locais da região corporal do indivíduo, no tórax, costas. Segundo testemunhas, eles não sabem de forma nada, também não tem sistema de vigilanteamento nesse fato.